A Marinha, ela vai ser a tua mãe, ela vai te dar comida, vai te dar apoio médico, apoio odontológico, vai fazer você viajar até para o exterior. Concurso da EAM, vale a pena? Olha, nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta, claro, sobre a ótica da minha opinião, então fica comigo até o final, vai ser um vídeo muito legal para você. Mas antes eu queria te convidar para se inscrever no simulado EAM do Aprovação Virtual. Olha pessoal, é só clicar no link que está aqui, primeiro link da descrição, você se inscreve aí para fazer o simulado que está legal para caramba, todas as matérias. E olha que maneiro, esse simulado ele é ranqueado, então vai te dar a noção exata de como você está diante dos teus futuros candidatos nessa prova, tá bom? Agora vem comigo, vamos responder a pergunta que eu abri o vídeo aqui, né? Ah, e aí EAM, vale a pena? Eu já te adianto, vale muito a pena sim, pessoal. E eu vou explicar o porquê, tá? Não dê ouvidos para as pessoas que falam que, ah, é anha furada, tu vai ser soldado e tal. Calma, vamos lá. Primeiro vamos considerar um cenário que é o seguinte, você tem aí 18, 19 anos, mora com teus pais, teus pais têm boa condição financeira, te dão tudo o que você precisa, não te cobram absolutamente nada. Tem grana para você fazer o cursinho à vontade, tem grana para você ficar em casa estudando o dia inteiro. Você tem aí um cômodo bacana, um quarto, um escritório, que você consegue estudar, consegue ter tranquilidade. Pô, maneiraço, cara. Esse é um cenário que, assim, não faça a prova de EAM, não faz nem ESA, nem A. Já começa tentando por baixo aí, SpaceX. Porque você tem todas as condições, você tem tudo o que é necessário, toda a base, todo o apoio, para poder galgar uma vaga na SpaceX, na AFA, ou até mesmo na Escola Naval, por exemplo. Só que, essa é a sua realidade? Então, você tem que se conhecer, você tem que ser honesto com você mesmo. Cara, isso não é a realidade da maioria das pessoas. Muitas pessoas, quando chegam aos 18, 19 anos, os pais já estão ali, né, meio que sufocando, ó, tem que trabalhar, tem que ajudar em casa, tem que pagar a conta, né. Então, isso assim, né, tem gente que está pior que isso, cara. Se você olhar para o cenário da maioria da população hoje em dia, tem muita gente que está precisando até de comida. E, se você faz a prova da EAM, olha, você vai ser alimentado, você vai ser fardado, você vai ter apoio médico, odontológico, e você vai ter um salário mensal. Só isso, galera, já está acima da média da população brasileira. Então, só isso já é uma coisa muito bacana por si só. É claro, faz também a prova da ESA, faz também a prova da EAR. Passou? Claro, vai para a ESA, vai para a EAR, você já começa a carreira como sargento. Só que a EAM, ela é um pouco menos concorrida. É ainda um pouco mais fácil de passar. Essa é a questão. Então, se você está com a cor no pescoço, está precisando de grana, pô, velho, vai para a EAM. A Marinha, ela vai ser a tua mãe. Ela vai te dar comida, vai te dar apoio médico, apoio odontológico, vai fazer você viajar até para o exterior, vai te ensinar um monte de coisas. Então, é assim, pessoal, é muito legal. E olha só, você pode se envolver no plano de carreira, e se tudo ficar no básico, você chega até suboficial. Só que ainda é possível, caso você se dedique, dependendo do teu quadro, você pode, a partir do momento que você é sargento, isso leva uns 10 anos para você chegar lá, é bem verdade, mas a partir do momento que você é sargento, você pode fazer prova interna para oficial. Dá para chegar em capitão, ou até mais, há casos onde é possível você fazer isso. Estudando, se dedicando, tá? Sem contar que você pode também passar para a EAM e continuar fazendo as provas, da ESA, da EA, só que agora com grana no bolso e com barriga cheia. Isso faz toda a diferença, né? Quer ver um exemplo? Eu mesmo, eu não comecei já na Faetec, que é um lugar legal de trabalhar, já na prefeitura de Caxias, que é a prefeitura aqui no estado do Rio, que é o que a gente melhor paga, professores. Não, eu comecei na prefeitura de Itaboraí. Eu dava 5 horas da manhã para 7 horas da manhã lá, porque são 72 quilômetros de distância, né? E não pagava bem, mas eu fui, cara. À medida que eu fui passando de outro concurso, eu fui trocando as matrículas. É perfeitamente possível, você pode pensar dessa maneira também. Usa a EAM como trampolim. Mas só a carreira já é legal pra caramba, beleza? Então, não pense duas vezes. Faça sim essa prova, entre pra marinha, que é legal pra caramba. E a comida é boa, hein? O pessoal gosta. Bom, gente, não esquecendo, clica no link que está aqui na descrição do vídeo e vem fazer o nosso simulado do aprovação virtual. Tamo junto, um beijo grande do teu coração. Vem ser feliz, vem com aprovação. Valeu!